Deixe o sol entrar, iluminando tudo que estiver obscuro em sua vida, mostrando assim a verdade, que não existe culpa, que não existe pecado, que aquilo que conhecemos como erro nada mais é que uma tentativa de acerto, que cada um faz o que sabe fazer, o que aprendeu até aquele momento, não julgando assim a ninguém e nem a si mesmo, cultivando o amor e o perdão a tudo e a todos, inclusive a si mesmo. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Sou Ivan Martins e esse é o programa Oráculo Quântico Recomeçar, que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas, quinta-feira dia de Oxóssi, e com a bênção do anjo Ariel, meu mentor espiritual. Lembrando que amanhã, dia 6 de abril, às 18 horas, teremos a palestra com cura coletiva, onde todos, todos, sem exceção, encontram a cura que mais precisa. Entre em contato agora mesmo por mensagens no WhatsApp ou ligue 011-983636-599, repetindo, 011-983636-599, e reserve sua vaga. Ainda temos algumas vagas, hein? E daqui um pouquinho, vou atender alguns ouvintes respondendo perguntas objetivas, hein? No ar, daqui um pouquinho. Vamos à pergunta de hoje, né? A pergunta que eu vou explanar. Lembrando que essas perguntas que eu explano no ar, são feitas através do WhatsApp, ou através do meu Face, Oráculo Quântico Recomeçar, e são perguntas muito especiais, porque são perguntas que dizem respeito a muitas pessoas, né? Então, são perguntas de interesse coletivo. Vocês também podem entrar no oráculoquântico Recomeçar.com e enviar sua pergunta, ok? A pergunta foi enviada por Alessandra Brito, de Barueri, e ela pergunta o seguinte. Como explicar o processo de cura energética quando o problema é físico, quando é uma doença, né, e já está em estado avançado? Alessandra, quando falamos sobre cura energética, não importa em que grau de desenvolvimento a doença se encontra, mesmo porque quem trata de doença são os médicos. Nós tratamos os doentes, que é uma coisa completamente diferente. Não adianta você chegar com uma perna quebrada ou um ataque cardíaco, né? Porque tratamento energético não resolve essas coisas. Nós vamos, é na origem do problema, nós tratamos de dentro para fora. Toda doença manifestada foi gerada por energia estagnada, energia de ódio, de sofrimentos, né, de insatisfações de toda a ordem, né, das excepções da vida que são encaradas com orgulho, ok? Ao invés da coragem de tocar a vida para a frente sem olhar para trás, dos remorsos, dos recalques, enfim, seja dessa vida, né, ou de outras vidas. Curar energeticamente é arrancar a raiz do problema, limpando o campo áurico e, finalmente, limpando os chakras, mantendo sempre livre para que o plano circule. Dessa forma o plano, que é o quê? A energia vital, né? Vai circular e eliminará a doença do corpo físico, ok? No meu curso de cura, eu sempre lembro as pessoas que fora dessa massa densa que todos, né, podem enxergar, há matéria sutil. Nós não vemos o vento, mas sentimos a sua força. Da mesma forma, podemos ser curados energeticamente, embora nem todos consigam ver com os olhos da carne. Podemos sentir a energia, vivemos imersos num imenso caldeirão energético, estamos interligados com todos os seres do universo. Por isso, se faz necessário se proteger com pensamentos elevados. Durante o processo de cura individual ou coletivo, que acontece nas minhas palestras, isso fica nítido. A cura pode vir de várias formas, em vários níveis. Quem já participou das minhas palestras com cura coletiva sabe disso. Mas é preciso querer, aceitar ajuda, né? Ficar parado, chorando, reclamando, definitivamente não vai ajudar ou resolver nada. Pelo contrário, né? Vai atrair somente coisas negativas. Eu gostaria que vocês ouvissem agora um depoimento, né? Esses depoimentos eu recebo todos os dias. E eu gosto de transmiti-los a vocês, para que vocês entendam como é o processo. Como é o processo de cura, tá? Parece que já está entrando aí, gente. Só um minutinho. Acho que deu aqui uma falhazinha técnica. Agora entra o depoimento. Só um minutinho. Meu nome é José Carlos, e sou de Bauru, o interior. O que eu queria contar é que eu tive uma experiência muito forte com Ivan Martins. Eu estava passando por problemas muito sérios, tanto de saúde como emocionais. Então eu participei de uma palestra com cura coletiva, junto com dois amigos que já conheciam o oráculo quântico Recomeçar. Já tinham recebido curas. Quando começou o procedimento de cura coletiva, eu não entendi o que estava acontecendo. Até que comecei a sentir um calor forte nas minhas costas, e depois eu já não sentia mais a dor terrível que me incomodava há anos. E com o passar dos dias, meus problemas emocionais foram sendo eliminados, virando bobagens. Já não me incomodavam em nada. Desde então, frequento as palestras e descobri uma vida completamente nova. Quero deixar aqui o meu testemunho de gratidão a Ivan Martins por esse trabalho maravilhoso com o oráculo quântico Recomeçar. Eu que agradeço, meu querido. Eu sempre digo que contra fatos não há argumentos. Quando vocês vêm a público e deixam seus depoimentos, vocês ajudam, não a mim. Vocês ajudam as pessoas que estão em casa, que estão precisando de um processo de cura, e que não têm conhecimento, não sabem o que acontece, não sabem como acontece. E esse depoimento de vocês é extremamente importante. Então, quando eu digo que é preciso fazer algo, é porque precisamos sair da mesbice. Se sua vida está ruim, se você está triste, vivendo, como sempre digo, pela metade, fazendo sombra no mundo, com uma vidinha, sem graça, vivendo mais ou menos, sem saúde, sem prosperidade, sem uma relação prazerosa, tem algo atrapalhando o seu fluxo de energia. Meu amigo, minha amiga, tenha certeza disso. Então, me procure. Dê uma oportunidade para você mesmo e para as pessoas a quem quer bem. Venha a uma palestra com cura coletiva. Ligue para 011-98-3636-599. Repetindo, 011-98-3636-599. E faça algo amoroso por você. Ok? Bom, a partir de agora, como prometido, vocês podem ligar aqui na Rádio Mundial, nos telefones 31710221 3262-4490. E eu responderei perguntas objetivas. Alguém na linha? Oi, Ivan. Oi, querida. Seu nome? Elisângela. Data de nascimento? 3 de 4 de 77. Pode perguntar, querida. Eu queria saber sobre a minha vida espiritual. Paulo, porque tem tanta turbulação. Por que eu não consigo me livrar de uma tristeza que eu sinto? Sim. Respondo no ar, viu, meu bem? Tá, obrigada. Eu que agradeço. Olha, deixa eu ver aqui. O que diz as lâminas? A lâminas diz que você fica num processo de, é como se diz, remoendo coisas antigas e voltando aos mesmos problemas de sempre. Ou seja, solidão, né? E você tem sempre a necessidade, né? De uma presença masculina. Agora, que existem questões espirituais, existem. E você precisa se purificar, sim. Agora, é só uma coisinha aqui. Só um minutinho. Ok, confirmando. Você precisa realmente de ajuda espiritual. Mas você não precisa de trabalho, dessas coisas, nada. O que você precisa é de uma iluminação interior, tá? Vem pra minha palestra, ok? Vem pra minha palestra que você vai ser ajudada, com certeza, nessa questão espiritual. Um beijo no coração. Vem pra minha palestra. Só dando uma continuidade nisso. É que nós abrimos, né? As portas pra isso, né? Então, nós permitimos. Alguém na linha? Alô. Oi. Helena. Oi, Helena. Qual a sua data de nascimento, Helena? 10 do 3 do 81. Sim. Qual é a pergunta, querida? Então, do relacionamento. Parece que tá tudo fechado, assim. Sim. Só um minutinho. Eu não consigo, eu não consigo perdoar. Isso me deixa muito mal. Tá ok. Vou responder no ar pra você, tá? Tá, obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Então, olha aqui, ó. Segundo oráculo, o que acontece com você é que você é uma pessoa muito forte e essa questão de não perdoar é porque você também não se perdoa, certo? Eu vejo aqui uma questão com crianças, certo? Você tem que tomar muito cuidado em não ferir crianças, no sentido de como tia, como mãe, né? Como amiga, seja como for. Você tome cuidado com crianças porque criança não consegue conviver com a falta de perdão. Porque a criança, por ser pura, perdoa muito. Então, os adultos, você tem que aprender a se perdoar primeiro. A partir do momento que você se perdoar, você será menos rígida com os outros. Ok? Um beijo no coração, querida. Alguém na linha? Oi. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Qual o seu nome? Maria. Maria. Eu queria falar sobre o meu filho. Sim. Qual o nome do seu filho? É Rafael. Qual a data de nascimento? 9 de 11 de 1998. Tá. O que você quer saber dele? Que ele tenha depressão. Eu gostaria de saber como é que eu devo agir com ele, porque está complicado. Tá. Olha, segundo o oráculo, o que acontece com o seu filho é sempre questões de relacionamento. Sim. Seu filho tem dificuldade de relacionamento, tá? Então, isso traz para ele uma codependência, certo? De alguma forma, a senhora, com certeza, foi muito protetora, certo? Ele precisa de relacionamentos tão protetores quanto, e isso não existe, né? Ninguém casa com a mamãe, tá certo? Então, sobre a depressão dele, ele precisa de ajuda, ok? Traz ele para a minha palestra, vamos dar um jeitinho no menino, tá bom? Ok. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer, querida. Até logo. Boa tarde. Tem mais alguém na linha? Alô? Oi. Oi, eu queria saber do meu relacionamento. Tá, qual o seu nome? Camila Santana. Camila Santana? Isso. Qual que é a sua data de nascimento, Camila? Dia 11 de 4 de 95. Aí eu estou separada dele. 11 de 4 de 95. Só um minutinho, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui, só um minutinho. Ok, vamos lá. Olha, você se sente muito culpada, né? Sim. Dentro da relação. E você acha que você tem o direito de se punir também. Eu vou te contar uma coisa. É o maior caminho para a infelicidade que existe. Autopunição. Não faça isso, tá? Você sempre vai trabalhar dessa forma nas suas relações. Você é cabeça dura. O coração é bom, né? Mas o gênio é danado, né? Então fica difícil manter uma relação mesmo. Agora, você, se você quer saber se você vai retornar a essa relação, eu digo que você vai retornar a relação. Certo? Um beijo no coração, querida. Beijo. Mais muda, hein? Tem mais alguém na linha? Alô? Oi. É Maria de Fátima. Maria de Fátima? Isso. Sim, Maria de Fátima. Qual é a sua data de nascimento, querida? Oi, caiu? Oi. Mais alguém na linha? Infelizmente, caiu a Maria de Fátima. Sim? Pode falar. Pode falar. Alô? Oi. Qual o seu nome, querida? É Giovânia. Giovânia. Qual a sua data de nascimento? Dia 8 do 12 de 65. Tá. Qual é a pergunta, querida? Ai, gostei de saber da minha saúde. Sim, porque eu ando, assim, doente. Eu faço exame e não falam nada. Eu falo aqui a tiróide, mando eu ficar tomando impurina e não estou vendo nenhum resultado. Ok. Respondo pra você no ar, tá? Tá. Obrigado, querida. Olha, aqui. O seu problema é o seguinte. Primeiro que você acredita demais nas pessoas. Isso é bom, né? Só que temos que acreditar nas pessoas, mas sem esperar nada. Eu acabei de falar isso que nós não podemos esperar nada de ninguém. Nós temos que esperar só de nós mesmos, né? Quando nós contamos muito com amizade, porque, ah, porque ele é meu parente, então ele vai ter que fazer isso por mim. Porque ela é minha amiga, ela vai fazer isso por mim. Deixa de contar uma coisa. Não. Só que não, tá? Ninguém tem obrigação de fazer nada por ninguém. Você precisa aprender, né? Que é se defender. Você precisa aprender a se proteger. Fazer as suas orações, tal. Você não tem problema nenhum de saúde sério, tá? Não tem nenhum problema de saúde sério. Você, o que você pode ter, na verdade, é um descontrolezinho hormonal, que possivelmente, exatamente descontrole hormonal, que possivelmente venha do seu estado emocional. Certo? Faça alguma coisa pra você ser feliz e desapega, ok? Deixa aí. Use essa força sua em benefício de você mesma. Um beijo no coração, querida. Mais alguém? Oi. Oi. É a Valdirene, tudo bem? Tudo bom, Valdirene? Tudo bem. Qual é a sua data de nascimento, querida? 4 de 1 de 77. Sim. Então, eu saí de um relacionamento de 20 anos, um casamento, há dois meses. Eu queria saber se eu sigo em uma direção ou se tem volta. Ok. Vou responder no ar pra você, tá? Obrigada, Abraão. Eu que agradeço, querida. Siga a sua vida. Segundo oráculo, segundo oráculo, quando siga a sua vida, você tá na dúvida, mas siga a sua vida. Você já vinha de um processo de muito tempo pra tomar essa atitude. Se vocês voltarem, vocês vão ter que fazer uma reformulação total. É como se casassem de novo. Não existe possibilidade dele se transformar num santo e nem você. Você é cabeça dura e ele não perdoa. Aí a coisa fica difícil, tá? Mas tudo é possível desde que vocês se proponham a mudar. Um muda o outro. Um sozinho não resolve. Então, se vocês conversarem e acharem que realmente os dois têm como ceder um pouquinho, né? E viverem juntos, ok, perfeito. Se não, siga teu caminho. O oráculo diz pra você seguir o teu caminho. Um beijo no coração, querido. Mais alguém na linha? Oi. Oi. É Maria de Lourdes, 18 de 10, 62. Repete a data, por favor, Maria de Lourdes. 18, 10 e 62. Sim. 62. Sim. Romântica. Ah, sou. Ah, eu sei. Meu bem, eu respondo pra você na linha, tá? Tá. Você vai sempre, você vai sempre ter dificuldade porque você se dá demais e você quer na mesma proporção. Isso não existe. Tá? Aprenda a não esperar nada de ninguém. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Sim. Não, mas é porque, pela sua data, né? Básica mesmo, mas pode perguntar. Ah, então tá. É porque pela sua data, abriu na hora, abriu na hora. Pode perguntar. Então, eu queria saber a respeito de, o que você tem a me dizer sobre artrose, joelho e dificuldade de andar? Bom, artrose, joelho, tá? E tem a ver, muitas vezes, com peso, né? E tem a ver com descontrole emocional. Não, mas eu acho que é tudo junto, sabe? Descontrole emocional. Então, o que acontece? Uma vez instalada a artrose, ela precisa ser tratada, né? Não tem a menor dúvida. Agora, é possível tratar também de dentro pra fora, que é o que nós fazemos com a cura coletiva. Certo? Isso. Então, se você for a uma palestra, eu posso te ajudar bastante, pessoalmente. Agora, o que eu posso te dizer, em primeiro lugar, muda esse foco emocional, né? Toda a sua questão é emocional. Você não tem nada físico. Foi tudo culminado com a questão emocional. Quando você me deu a sua data, as suas cartas se abriram imediatamente. Meu Deus. Tá? Não teve nem surpresa. Tá? Eu fico... Eu não gosto muito quando isso acontece, porque fica parecendo que a gente não tá dando atenção pra pessoa. E não é isso. Imagina! É porque a coisa veio, assim, automático na minha cabeça, tá? E confirmando aqui, olha, é isso mesmo. Você precisa, urgentemente, se libertar de... Principalmente de mágoas. É, é isso aí mesmo. Porque tratamento eu tô fazendo. É. Se liberar de mágoas, tá? Isso. Muito obrigada. Isso, infelizmente, médico nenhum do mundo cura. Pois é. Tá bom. Mágoa não tem cura. Mágoa, a única cura que tem... Mas você deu a resposta, né? É. Oi? Mas você deu a resposta. Mágoa a gente cura, é, né? É. Com carinho, tá bom? Bom, então um beijo no coração, querida. Fica com Deus. Tá? E eu vou, eu agora, só vou passar pra vocês agora umas informações a respeito, né? Da minha palestra, a minha palestra de cura quântica, que vai acontecer amanhã, tá? Lembrando mais uma vez a todos que amanhã, dia 6 de abril, teremos mais uma palestra com cura coletiva. Onde explico por que as pessoas adoecem e como é o procedimento de cura quântica. Pelo método oráculo quântico, recomeçar. E através de vivências, alcançamos a cura que vocês mais precisam. Ligam para, liguem para o telefone 011-98-3636-599. 011-98-36-599. E façam uma reserva para a sua, né? Para a minha palestra amanhã, ok? Por esse número vocês conseguem fazer uma reserva. E vocês podem pegar a informação também pelo oráculoquântico-recomeçar.com, que é meu site. Ou pela minha página no Facebook, oráculoquântico-recomeçar. Certo? Gente, venham para a palestra. Vocês vão ter uma experiência muito interessante. Certo? Muito interessante mesmo. Essa palestra é muito especial. Nós ainda temos algumas vagas. Certo? Essa palestra, todos alcançam alguma cura. Em algum nível você encontra a sua cura. Isso é sem exceção. Nunca teve uma pessoa para não ter uma cura em algum nível, né? Em alguma situação. Então, entre em contato pelo telefone 98-3636-599. 98-3636-599. Um beijo no coração. Fique com Deus. E até quinta-feira que vem. Ou até amanhã para quem for a minha palestra.